Fala, moçada, tudo certo? E vocês voltem mais uma vez pra mais uma aula de literatura dando sequência a Naturalismo Brasil. Nós já vimos que o naturalismo é todo malandrinho, todo safadinho, meio animalesco. E no Brasil, como funcionou? Solta essa vinheta. Muito bem, pessoalzinha, tudo certo com vocês? Olha só, naturalismo no Brasil. Bom, de um lado geral, as características são as mesmas, tudo bem? Mas o que é que estava acontecendo no Brasil? Qual é o marco inicial para o naturalismo no Brasil? Primeira coisa, primeira coisa importante. Se você quer saber mais de literatura, ainda aprofundar mais, receber material didático, ainda exercício sobre isso, vai na plataforma professor.nozem.com.br que tem tudo de literatura lá também, beleza? Então bora lá. Olha só, quando eu falo de Naturalismo Brasil, o marco inicial do Naturalismo Brasil é a obra O Mulato, de Aloysio Azevedo. Esse é o camarada, Aloysio Azevedo, é o cara que faz esse marco inicial do naturalismo. Lembrando que o naturalismo é uma ramificação do realismo, beleza? A mesma coisa ocorre no Brasil. Essa ramificação vai ser um realismo exagerado, tudo bem? Essa é a ideia do naturalismo. Enquanto lá o realismo falava especificamente, criticava a burguesia, já no naturalismo o foco é a classe operária. Mas é crítica também à sociedade, daquela mesma forma, da mesma maneira, com a mesma linguagem, tudo do mesmo jeitinho. Só que muda um pouquinho o foco e a maneira de se fazer. Porque o naturalismo vai ser exagerado, exagerado, exacerbado. Lembrando que o naturalismo trabalha com aquela animalização do homem, beleza? O animalesco. Trabalha até mesmo com as sensações, os cheiros, aquelas coisas todas animalescas. Pois bem, principais características do naturalismo no Brasil. Linguagem coloquial, então usa uma linguagem do cotidiano, certo? Ainda a observação da realidade, que continua valendo, que já estava no realismo, vem no naturalismo, na mesma vibe, certo? Retrato objetivo da sociedade, e aí focando, obviamente, nessa classe operária. O evolucionismo, o cientificismo e o positivismo são muito fortes no naturalismo, certo? E aí vale a pena você dar mais uma estudadinha sobre o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo, certo? Tudo isso aí são tendências filosóficas e científicas do naturalismo e do realismo. Desculpe, deu uma engasgadinha. Muito bem, além disso ainda, tem a descrição de ambientes e personagens, a descrição forte para dar essa animalização, você trazer essa coisa pesada do naturalismo, e ainda problemas humanos e sociais. Então vai trabalhar com patologias. Primeiro, patologia, o que é patologia? Patologia é quando você trabalha com as doenças do ser humano. E aqui, tanto doenças psíquicas quanto doenças físicas, beleza? De novo, gente! Desculpa, ó, doença física, certo? Doença física e doenças patológicas aí, também mentais, beleza? Doença psíquica e física. Maravilha? Tranquilaço? Muito bem. O que mais nós temos aí? Nesse momento, o Brasil está passando por várias transformações. A cidade de Rio de Janeiro era a capital. O capitalismo... A cidade de Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. O capitalismo estava em ascensão, porque nós estávamos no processo de segunda revolução industrial aí. Então o capitalismo estava em ascensão, ganhando espaço, certo? E esses fatos aí foram trazendo o quê? Pedido o aumento de mão de obra, certo? Ou seja, tinha mais maquinário para trabalhar, precisava de mais mão de obra para trabalhar nesse maquinário. Ou seja, trabalhando fortemente na classe operária, beleza? Isso estava rolando nesse momento. Dom Pedro estava no seu segundo reinado e já no final do império. Tudo isso vai impactar nas escritas, beleza? Só para você saber. Além disso, a abolição da escravatura estava rolando. Em 1888, rolou a abolição. Isso impacta diretamente no naturalismo, porque é um grande evento no meio desse processo. Então, obviamente, que o homem naturalista vai falar sobre esse evento da abolição da escravatura, certo? E que é muito importante, por sinal. Então todo esse processo está rolando nesse momento aí. Tudo isso Brasil, beleza? Brasil, Brasil. E aí esse povo, todos esses fatos aí, vão envolvendo esse povo, essa sociedade. E essa sociedade está dando sinais de liberdade, certo? Então, assim, o povo agora tem voz. Ele começa a se fazer entender. Começa a botar a boca no trombone, botar a boca no mundo. E isso vai totalmente gerar também, vai refletir na escrita das obras, certo? Então é um novo momento onde as pessoas procuravam ser libertas do seu passado. E essa liberdade traz aí muitas vezes um exagero nesse rompante da liberdade. Para mostrar que é uma pessoa livre. Tudo isso vai impactar, sim, na obra do realismo. Beleza? Beleza, o grande nome aí, Aloysio Azevedo. Grave esse cara, esse cara é importantíssimo para o naturalismo. Temos outros, temos. Mas eu quero que você grave esse aí na sua cabecinha. Certo? Maravilha, tranquilo? Então veja, todo esse processo estava rolando. Obviamente, todas as características que eu já falei do naturalismo lá em Portugal refletem no Brasil. Vai ter a mesma coisa. Só que adaptando-se à realidade brasileira. Então esse naturalismo no Brasil vai também aparecer. vai ter o foco no erotismo, vai mostrar aí as relações todas bem erotizadas, todas as animalescas, aquela coisa animal, aquela... Certo? Que eu já falei na outra aula. Rola aqui no Brasil. E no Brasil de modo até mais forte, mais... Mais visceral, assim, mais... Certo? Beleza? Isso é o naturalismo no Brasil. E é óbvio, né? Que não poderia faltar o quê? Haha! Uma musiquinha. É! Naturalismo no Brasil. Meu amigo Joãozinho fez aquela música do Naturalismo no Brasil para somar com tudo que nós falamos aqui. Pois bem, João chega para cá e... Solta, solta! Muito bem, pessoas. Como vocês gostaram da nossa última interação? Que nós contextualizamos para vocês a música, para vocês entenderem melhor? João, me conta aí essa paródia de agora do naturalismo. O que rola nela aí? Então, brother, você falou do naturalismo ali, o curtiço, casa de pensão, favela, aquela coisa das chagas, das feridas sociais, a pobreza, o homem animalizado. Aí eu peguei uma música que na original é Saudosa Maloca. Que os caras derrubam a maloca, né? Daqueles pobres, coitados. Estão morando naquela casa abandonada lá e tal. Isso! Saudosa maloca, maloca querida. Din, din, donde nós passamos um dia feliz de nossas vidas. Que tem muito a ver com o curtiço, com a casa de pensão dessas habitações de pessoas muito pobres. Aí eu peguei essa base, da Saudosa Maloca, para colocar ali os autores e obras do naturalismo. Fechou? Um sambinha do naturalismo. Vamos? Bora lá! É o naturalismo, chagas sociais, Aloysio de Azevedo, o curtiço e muito mais. É o naturalismo, chagas sociais, o Ateneu, Raul Pompeia, o mulato e muito mais. Lembrando que o Ateneu é do Raul Pompeia, o mulato é do Aloysio de Azevedo. Eu só coloquei ali junto para dar a métrica da paradinha. É isso? Vai! É o naturalismo, chagas sociais, Aloysio de Azevedo, o curtiço e muito mais. Vai! É o naturalismo, chagas sociais, o Ateneu, Raul Pompeia, o mulato e muito mais. Show de bola! Então, olha só! Não esquece de ir lá no Literar Brasil, que tem mais sobre obras literárias, mais sobre literatura. Também não esquece de ir lá no profissionalzém.com.br. No nosso Facebook também está rolando, tem grupo de estudos no Facebook, você já achou lá? Vai lá no nosso grupo de estudos no Facebook também! Outra coisa, arroba o Profissionalzém, Instagram, arroba o Literar Brasil, Instagram. Clica no manuzinho, clica na aula anterior, tamo junto! Um abraço! Fui!